Ação do Espírito Santo Ela não tem todo esse conhecimento Como pode? A resposta é a minha O Espírito Santo Amém, Jesus Esse querido Que nos visita, que mora conosco Esse que Nos leva aos lugares Mais altos Esse que nos leva à sala do trono Esse que nos consola Num momento de angústia E principalmente Que nos faz Entender o propósito eterno de Deus O propósito da reconciliação Do homem e Deus Na pessoa de Jesus Cristo Aleluia Mas eu quero falar do terceiro Espírito O Espírito doador Vamos falar? O Espírito doador Sabe uma coisa, queridos? O Espírito doador É aquele que é em Cristo Da força Os irmãos Eu estou falando de um só Espírito Mas eu estou falando das duas ações Na vida como crente E nos momentos nos quais Nós precisamos dessa ação em nós Há momentos Há momentos que nós precisamos correr Há momentos que nós precisamos falar Há momentos que nós precisamos só observar Essas são as ações do Espírito em nós E agora eu estou falando desse Espírito doador É o Espírito O Espírito a quem Deus dá força Havia um jovem Que caminhou muito tempo com Moisés Ele cresceu vendo Moisés fazendo as coisas Ele cresceu vendo Moisés Servindo a Deus Josué Esse jovem se amava Josué E houve um momento Onde você pega lá Josué No capítulo 1 No início Moisés acaba de morrer E aí Deus o chama No ministério E sabe uma das primeiras coisas Que Deus fala nele? Josué Ser forte E corajoso Vamos falar? Ser forte E ser corajoso Por viado Eu não sei quanto você Mas Deus Ele não está acostumado com covarde Fica parecendo uma palavra Rispidão Mas o que eu quero dizer Para vocês nessa noite Meu irmão É que Essa palavra de Encorajamento Ela nos leva Cada vez mais A ficar dependente Desse Espírito doador E falar assim Olha eu vou Mas o senhor Vai comigo Quando eu falo Eu falo assim Ah que eu tenho Mediado Que eu tenho Mediado Eu também tenho Mas eu não quero falar O seguinte É que Esse encorajamento É de entendermos Que nós não estamos Sócios Sabe uma coisa Essa semana Agora completou Dois meses Que eu estou aqui Caminhando Com meus irmãos E vice-versa Eu caminho Com meus irmãos Caminhando comigo Mas irmãos Eu não sei o que Que Deus Estou fazendo Nesse lugar Ou até sempre Mas eu nunca Veio tanta coisa Acontecer Em tanto tempo E olha Que eu estou Pastorando Dez Outras igrejas Eu tenho igreja Que tem um ano Que eu estou Pastorando E não teve batismo Eu tenho igreja Que nós estou Fazendo desafios E é pela fé Que a gente Tenta levantar Cem reais Duzentos reais E outro dia Nós fizemos um festival De sorrisos Aqui em Freitais Em Goiás Eu tenho igrejas Que a gente Está dirigindo E tudo que tem É uma cora de oração Eu sei Dos irmãos Ora Dos irmãos Lúcia E no nome De Jesus Nós ainda Vamos ver Essa cora De continuar Todos os dias Todos os dias Teve alguém Que falou Seu pastor Acabou com a cora de oração Só se a gente é doido E achar Que as ações Do Espírito Santo Não trabalham De entender Que se Se eu estou De pé aqui Eu tenho certeza Que eu estou Sendo nutrido Daquilo Aquelas orações Glória a Deus Não se mata Quem vive Para sempre O Espírito Santo De Deus Ele vive Para sempre E o Espírito Doador Ele nos dá Força Olha Davi Eu fico imaginando Davi Uns dias de hoje Já viu Que as meninas Andam assim De verbo Carinho De beca Aparecendo De carinho Eles andam assim Olha É Olha E aí Eles vão Dizer Você tem que ter Um intérprete Para Deus Eles vão falar Um ano depois Eu tenho que interpretando E aí Chega Davi Que menininho Levando Uma rir Para elas E aí Como diz No canal Qual é Que 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 é Ah Davi Não vai embora Você tem que fazer Para o menino Não Aí Chega Davi Fala Assim Esse que ele sabe Estou acostumado A matar rato Lá no mar Estou acostumado A matar gão Matar podra Matar urso Essa parada Essa parada É simples E vai dar Uma ideia Com ele Aí chega Diretinho Para o preso O cara Onde é Que é Essa Quem sabe Uma parada Que é um gigante Ele está te dando Nossa Que é isso Não Um gigante Mas você tem que ver Já Ameaçou Todo o povo Os raios Ficou A frente Dos soldados Que eles Deu E foi Para matar O mundo Só Sem dizer Você vai pôr Você vai pôr Uma 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 Armadura Uma armadura E vai lá no carro Ele 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 Fala assim Mas qual é que é Ele tem as morais Das lindas Eu não sei quanto fosse Quem foi Quem era a minha idade A gente já falou Dos parêntes Do estilinho Aí a gente pegava As bolinhas De mamona Né Que lembrei Aí a gente estava Mirando Mirava a parede Tipo De vez em quando Mirava os barbal Pô Hoje eu fico craque Eu era craque No estilinho Agora você vem Presidente Davi Tomando ponta Das ovelhas Tinha uma hora Que caiu o sol As ovelhas Ficam de baraté Até que ele treinar O gol Pessoa certa Naquela época Na frente Pá Aí o cara Pessoa certa Tragaria melhor Pá O cara era craque Na funda Aí chega lá Uma atiração Gigante Lá de frente Você já vira Ele assim Porque É igual jogador Quando vai bater Pênalti Todo dia treina Então ele já Pensa risado Aqui Ele já fala Um, dois, três Aí na hora que ele corre Já sabe que vai bater O jeito que ele vai bater Na boca Ele não é uma coisa Ele chegou Olha que é Que negócio é isso aí Você ficar tirando um pouco Com Israel Aí o bolívio Dá aquela olhada Para ele assim Pessoa aí O que você está Querendo comigo Aqui menino Eu vim Vim vomitar Para você Mas o que você tem Cadê a sua arma Aí o Davi Mas você tem Cachorro Você vem comigo Nesse negócio aí Aí ele começa O que é que você falou O que é que você falou O Davi Não é que você percebe O seu cachorro Tão seguro Tu Sabe o que é isso Tem que ter força da vida O Espírito Santo Sabe uma coisa Meu querido Muitas vezes A gente coloca A nossa vida A gente tem sido Um gigante Que devemos ameaçar Mas você sabe Uma coisa Deus te deu Uma ferramenta Poder O Espírito Santo Doador Que te dá força Que te capacita Que te mostra o caminho E que te fala assim Olha Ei filho Você é vencedor Se fosse corajoso Porque eu sou contigo Aleluia Espírito doador Meu amado Espírito doador Esse Espírito Que se derrubou Nessa noite Fazendo graça Fazendo paz Fazendo com que Haja Toda essa atmosfera Do poder de Deus Nesse lugar As ações do Espírito Esse Espírito doador Que manifestou Na vida de Timóteo Ao momento Que Paulo escreve Timóteo Olha o que está escrito Você lembrou Você ler Timóteo capítulo 1 Timóteo capítulo 1 Perdão Primeiro Timóteo capítulo 1 Verso 18 Primeiro Timóteo Capítulo 1 Verso 18 Diz assim Amém? Esse é o dever É do que a gente Carrega Ó filho Timóteo Segundo as profecias De que Antecipadamente Fosse Objeto Combate O que que o mal fala Combate Ele fala Para ser frouxo Não O que que ele fala Firmado Nelas E o que que ele deve Combater O bom combate Meu irmão Olha para mim Nessa noite Por favor O que que te afronta Nessa noite O que que te afronta Nessa noite É um medo É um medo do seu chefe É um medo da situação Do qual você vai Você tem que passar O que que te afronta Eu fiquei muito impressionado Há uns meses atrás Quando eu vi Parece que foi no Rio de Janeiro Um grande empresário Ele perdeu o seu emprego E ele deixa uma carta Dizendo que No momento que ele perdeu o emprego Ele não teria mais coragem De viver essa vida Porque ele não ia dar mais conta De dar o sustento E o conforto Que a família dele merecia Os irmãos devem se lembrar Aí ele matou o esposo Matou os filhos E foi suicida Você sabe uma coisa Deus O Espírito E o Espírito doador Ele nos ensina algo Muito profundo Porque no momento Em que vem as fraquezas Muitas vezes Ela nos leva A desistir Ela nos leva a pensar Que pessoas estão falando mal Ao nosso respeito Ela nos leva a pensar Que eu não gosto de você Ela nos leva a pensar Que estão fofocando A seu respeito Ela nos leva a pensar Que nós não precisamos mais De uma vida de oração De leitura da palavra E sabe o que acontece Suicídio No Japão Há um grande índice De suicídio Por quê? Porque os pais São muito bem sucedidos São muito bem sucedidos E aí Então quando o filho Ele não consegue ter o mesmo êxito Do pai O que ele faz? Suicida Porque ele se vê incapaz E muitos Esse negócio Da baleia azul Só foi um artifício Porque isso existe Desde o 1924 Foi só um artifício De tendência Podia ter inventado A baleia azul O ovinho amarelo O peixinho O de rosa A questão Foi só questão de ti Mas nós precisamos entender Que quem nos dá força É o Espírito de Deus Quem nos capacita É o Espírito de Deus Agora meus amados Para o outro lado Por que eu sempre falo A ser dos céus? Por que eu sempre prego isso? Porque quando você está Sendo assistido Você tem condição De colocar suas fraquezas Para fora Vou falar outra coisa Que não sou contra Respeito E admiro Seria muito prudente Que em algumas células Que são vistas Em algumas circunstâncias Do estudo Que essas células Fossem separadas Para que as mulheres Fossem ouvidas individualmente E os homens Fossem ouvidas individualmente Para que eles não ficassem Destangidos Um com o outro Muitas vezes Uma célula Se tal maria E esse coisa Não deve olhar Certamente Ela não vai ter coragem De falar Alguma coisa Que está afligindo o coração E certamente Ele também Não vai falar Mas se quando o líder Tem esse discernimento De falar Olha Por um momento Nós vamos trabalhar Esse mundo aqui E o outro aqui Certamente Muitas verdades Que o Senhor Serão difíceis É muito importante Queridos Eu tenho pedido a Deus Que eu estou procurando Fazer isso De ficar aqui na igreja Toda quarta-feira À tarde Para que eu possa Alguns irmãos Para que eu possa Alguns irmãos Já tem assim Da semana passada Eu não consegui chegar Mas na semana Semana passada Eu já comecei a chegar A partir das 15 horas E quero fazer isso Toda quarta-feira Para que nós possamos Se assistir De um tempo É importante Meu amado Que você abra O seu coração Essas questões De dificuldades É importante Meu amado Que você não pense Assim Ah Está querendo cuidar Da minha vida Talvez não seria melhor Assim que você se viu Não é melhor Um líder Que não te cobra nada Que te ama E que olha com você Com todo o respeito A seus profissionais Do que um psicólogo Do que um terapêutico Do que um psiquiatra Nós precisamos entender Essas verdades Que o Espírito doador Ele quer trabalhar em nós E nós precisamos Queridos Têm esse discernimento Que Cristo nos dá Essa força Cristo nos dá Essa força Nós temos um casal Que nós estamos acompanhando E o marido Nos prevenindo Ele diz assim Pastor Não adianta nem A sua esposa Começar com a minha esposa Porque Ela é um homem repetido Na época Aí a Didi fez Fez 20 dias de jejum Agora minha esposa Jejua Eu desconheço Porque é igual a ele Que é jejum E a Flávia Depois eu vou jejuar Eu vou parar E vou pensar Você sabe uma coisa A Didi foi fazer Igual o seu povo Quem é mulher Sabe Descasso com o primeiro Camargo Descasso com o primeiro Eu fui descansando E as duas Já estão nascer Vindas Apesar Ela está na vida Ela está na vida Ela está na minha Coração Você sabe de uma coisa Queridos Mas você sabe de uma coisa Não tem algo Que a Didi Já está na vida Eu me trouxe a perguntar As coisas que eu disse Na conversa Mas você sabe por quê? Questão de ética Questão de respeito Questão de cuidado Nós precisamos de sermos acomodados E partir para a posição de maturidade Para que nós possamos ser um com os outros Para nós suportarmos uns aos outros E em amor Em amor Você já pensou Se eu subisse aqui no público E falasse assim Meus irmãos Você tem que ver Essa semana eu te preocupa Obrigado Esse cara é um zelense Caramba Você está entendendo? É como se eu começasse A expor as fraquezas dele Uma repassionou Leva a água para ela Aqui, amigos Queridos Diga uma amiga O Espírito do amor O Espírito do amor É aquele que dá força É aquele que dá força Que gera ânimo A quem ama Cristo Mas eu quero falar De um quarto Espírito Que é um Espírito de santidade Espírito de santidade Queridos Eu não estou falando de um objeto Eu estou falando de uma pessoa Amém, Jesus Uma pessoa de santidade Aquele que prometeu Que não nos deixaria só Aquele que estaria em nós O que diz Em 2 Timóteo 3,16 Toda Escritura É inspirada por Deus E ela é útil Para o Espírito Para a reconheção Para a conexão Para a educação Para a justiça Afim que o nome de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Agora eu pergunto a vocês Quem que ensina isso? Para o Espírito Santo E eu vou ouvir O Espírito de santidade O Espírito de santidade O Espírito de santidade Que nos motiva A não pegar A revista pregóica E sim pegar a vida De não ficar Na pornografia E sim na oração O Espírito de santidade Meus irmãos Será que o Espírito Pode ver o seu celular? Amém Minha irmã Será que o seu esposo Pode ver o seu celular? Eu fico muito louco Outro dia eu estava no mundo Eu gosto de ver um monte de caqueteia E o pessoal Começou me mandando Uma mensagem meio esquisita E aí eu saí do grupo Mas me voltava Mas aí eu propus Para a profissão Vocês tem que ver Que pagão Vocês vão manter esse grupo Porque eu tenho família Se você não tem Eu tenho Você sabe uma coisa? Se você começa a apostar Daquilo que eles começam A te alimentar Você começa A apostar Daquilo Você começa a apostar Não estranho o que eu vou falar Eu não sou muito acostumado Com suco Com açaí O que é isso? Passou Você não sabe Você está querendo Eu não estou muito acostumado Mas a mentira que eu estou comendo Porque eu estou gostando Comendo Do que é isso? Claro A mentira que você Outro dia eu fiz Com o sorvete Eu fico com um pouquinho Com as perfeitas de limão Aí outro dia eu saí Com o começo do vídeo Mas eu não sabia Que um suco ia sair Aí tomava o assalinho Estou olhando Estou no meio um pouquinho Mas tem gente que vai ficando assim Tem coisa que você vai achar Mas eu estou querendo Você vai gostando Você vai gostando Você vai gostando E você sabe uma coisa O Espírito de São de Dar Vai indo embora Vai indo embora Vai indo embora Não se assustou Onde eu estou? Misericórdia O Espírito de São de Dar O Espírito de São de Dar Esse Espírito gostoso Que te leva a nossa mesa A palavra de Deus Ao bem dele Ao ler a palavra de Deus Ao praticar o que está E sentindo nela Ah, pastor É muito difícil É difícil Porque você não quer ser santo Sabe o que é ser santo, irmão? Ser santo é ser ser barato É difícil É difícil Porque você não quer ser santo, irmão? Obrigado.